Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês dois mangás que o público aqui do canal pede muito, uma reimpressão, um relançamento, na verdade, porque esse título foi publicado no passado, num formato que talvez não cabe hoje em dia. Formato não, mas com papel jornal. Eu separei aqui o volume 1. Deixa eu mostrar com cuidado esse mangá, porque tem algumas cenas maiores de 18 anos. Esse mangá é muito bom. Nos Estados Unidos vem saindo uma coleção lindíssima, no formato 3 em 1. Quem sabe aqui no Brasil possa sair esse formato, mesmo porque é uma coleção com 37 volumes, no formato 3 em 1, daria algo em torno de 12, 13 volumes no máximo. Foi publicado com papel jornal e, na época, esse mangá custava R$ 9,90. Esse preço, atualmente, não existe mais. Olhem a arte. O artista consegue fazer uma junção com o CG. Tem algumas cenas aqui. Computação gráfica, que é sensacional. Olhem aqui. Com certeza, isso aqui é uma fotografia. A arma, né? Eu gosto muito do estilo do autor. Hiroia Oku. E outro mangá que o público pede muito aqui no Brasil é Battle Royale. Foi publicado no passado pela editora Konrad, 15 volumes. Mas, eu acho bem difícil esse mangá retornar aqui no Brasil. É um dos meus títulos preferidos do gênero. É um mangá bem violento também. Eu tenho que mostrar com cuidado, porque tem algumas cenas aqui proibidas também. O traço, ele não é tão bonito assim, mas a história, ela é muito violenta. Nessa história, na verdade, é uma história bem clichê. Um grupo de estudantes, eles são jogados em uma ilha, cujo objetivo é apenas um sair vivo. Então, imaginem, várias pessoas em um local ganham armas e precisam matar uns aos outros. É basicamente esse o prot da história. E o mais bacana, que o personagem mais sanguinário, ele consegue ganhar a arma mais poderosa, que é uma metralhadora. Algumas pessoas ganham facas. Então, eles precisam fazer algumas estratégias pra poderem saírem vivos dessa ilha. Muito bom, galera. São 15 edições. É um mangá super raro. É bem comum vocês acharem os primeiros volumes, mas... Do 10 em diante. Principalmente o volume 15. É muito difícil achar. Quem sabe um dia, alguma editora possa publicar esse mangá aqui no Brasil. Na época, custava... Deixa eu ver o preço aqui. Eu acho que era R$ 9,90 também. R$ 12,90. Era um pouquinho mais caro que os demais volumes. Bom, galera. É apenas isso. Só queria mostrar pra vocês esses dois mangás, que é um título... Eu fico até surpreso, porque muitas pessoas perdem Guts, perdem Battle Royale. Uma republicação. Bom, eu acho bem difícil esses mangás retornarem por aqui, mas não é impossível. Quem sabe um dia, alguma editora possa olhar com bons olhos esses títulos e publicar novamente por aqui. Bom, curte, compartilhe, se inscreva. Não deixe de comentar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para o crescimento aqui do canal. Até os próximos vídeos. Um abraço. Fui. Ah, comentem. Quais desses vocês gostariam? Guts? O Battle Royale. Comentem. Vamos debater nos comentários.